Eu estou com uma nota, um posicionamento da Secretaria Municipal de Saúde, já que nós citamos aqui na discussão essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de dar 48 horas para que essas entidades, para que esses hospitais se posicionem a respeito dessa suposta negativa na realização desses abortos legais e eu vou compartilhar com você que está acompanhando a gente. A Secretaria Municipal da Saúde disse, e aqui eu abro aspas, que atende as demandas de procedimentos com determinação legal em observância à legislação e que os hospitais municipais estão à disposição das autoridades para qualquer esclarecimento em relação ao atendimento prestado à população de São Paulo. E aqui eu fecho aspas. Eu vou fazer mais uma rodada partindo do local onde eu parei, onde eu terminei, que foi a Mônica. Desculpa, né, que eu não respondi, eu me empolguei. Não, respondeu sim, Mônica. O mundo, e até com base no que você disse, eu quero te ouvir mais sobre isso, o mundo, ou pelo menos boa parte dele, está caminhando para tratar o aborto como uma questão não meramente penal, mas principalmente ou também, dependendo do país, dependendo da região, como uma questão de saúde pública. O Brasil, quando ele apresenta uma proposta como essa, ele caminha num sentido completamente contrário, na sua opinião? Exatamente. E é por isso que eu estou tão frustrada, quando eu falo de falência do Estado e de que o Estado falhou com essas meninas, porque são vários pontos em que o Estado poderia ter, por políticas de saúde pública, onde o Estado poderia ter, por educação, por campanhas de conscientização, evitado tanto a violência contra ela, quanto evitado a gravidez com campanhas. Para ensinar a evitar a gravidez adolescente é um grande problema no Brasil. Nós temos que enfrentar esses problemas todos de frente. Recomendo que vocês acessem o site do Instituto Liberta, que fala justamente de casos de violência contra meninas e até meninos, que muitas vítimas de violência são meninos, mas eles não engravidam. Então, existem medidas educativas e preventivas que precisam ser colocadas e quando todas essas medidas falham, e nós chegamos aqui no ponto final em que houve a violência e houve a gravidez indesejada, indesejável, que é uma violência dentro do corpo dessa criança, como nós vamos nos posicionar. Essa é a discussão e ela tem sim que ser técnica. Você perguntou sobre o processo da cistolia fetal. Está se falando muita coisa totalmente absurda sobre essa questão da cistolia. A gente tem uma entrevista sobre isso já já, para a gente entender melhor. Nós vamos falar com uma médica para entender como isso pode reduzir o sofrimento. O processo, o procedimento de aborto é uma violência em todos os sentidos, moral, emocional, física, psicológica, fisiológica. Tudo o que pode ser feito para reduzir, numa situação de estupro, novamente, a discussão... O Brasil não está pronto para discutir o aborto, mas nós hoje estamos discutindo o estupro e a vítima do estupro. E aí você vê que bom saber que os hospitais na cidade de São Paulo voltaram a fazer o que a lei prevê. Nós temos um sistema que, apesar de ser um dos mais restritos do mundo, prevê alguns casos em que ainda é possível você interromper uma gravidez. E, de novo, outra coisa que é importante deixar claro. Muito se está falando de bebês, crianças. Eu vi muita gente dizendo, este projeto vai proteger nossas crianças. Um feto de 22 semanas, de 5 meses, não é um bebê, não é uma criança. Ontem apareceram fotos, o bebê de 5 meses era um feto. Um bebê de 5 meses está no seu colo há 5 meses. Um feto de 5 meses é algo muito diferente. Essa confusão dos termos, que são termos científicos, o não uso da terminologia correta, acaba gerando a má compreensão e posiciona as pessoas no lugar errado. Então, novamente, trata-se de um feto. E quanto mais cedo puder haver algum tipo de intervenção para evitar que esta vítima da violência continue tendo que carregar este fruto daquela agressão, mais humanos nós estaremos sendo. Alguém discorda ou concorda? Eu acho que a Mônica, ela tocou num ponto crucial para essa discussão poder avançar. 22 semanas, para quem defende o PL, é um tempo muito longo. Porque eles falam exatamente que o feto já está relativamente formado, já tem atividade cerebral, os batimentos cardíacos visíveis e tudo mais. O grande ponto é que no Brasil, e considerando essa estatística que é absurda, surreal e chocante, de que, se não me engano, quase 70% das vítimas de estupro têm até 13 anos, a gente não está discutindo só o feto ou a criança que está dentro da barriga, mas também a criança que a está carregando. isso precisa ser considerado. E quando, aqui, as mulheres são unânimes ao reconhecer a necessidade de dar a esta vítima, a esta criança carregando um feto, o tratamento como tal, isso vai na contramão a tentar criminalizar esta conduta e equipará-la a um homicídio. Eu concordo com o que dizem. 22 semanas é um tempo prolongado. Mas, ao se analisar que, no Brasil, estas vítimas de estupro, na sua maioria, são crianças que sequer haviam entendido que era uma menstruação, não é tão desarrasado pensar que elas demoram um pouco para descobrir que estão grávidas. Se você ler relatos por aí, muitas meninas só vão descobrir lá pelo sétimo ou oitavo mês porque começa a descer leite dos seios. Vocês conseguem imaginar essa situação? Sente a criança mexendo, né? Pois é! Eu, outro dia, li um relato de uma menina que foi ao hospital achando que tinha um verme dentro da barriga dela, que ela estava doente, e ela estava grávida. E foi assim que se descobriu que o padrasto abusava dela. Por que isso? Pouca gente também fala. Vamos supor que esta vítima de estupro seja obrigada a carregar esta criança no ventre porque ela não conseguiu promover o procedimento de aborto até 22 semanas. Ela vai voltar para casa com seus 13 anos e um bebê recém-nascido no colo, muito provavelmente para perto de quem a violentou. Porque a maioria desses estupros é cometido por quem está perto. E aí a gente entra numa outra discussão que é tão importante quanto que é a punição desse estuprador. porque a gente sabe que muitos deles continuam lá em casa, continuam praticando. Tem muita mãe que é coberta, que finge que não está vendo, que não sabe o que está acontecendo. Então, quando a gente está aqui recriminando este projeto de lei, é muito mais pela superficialidade com que ele trata o assunto do que qualquer outra coisa. Ninguém aqui acha legal abortar, ninguém aqui acha que é gostoso abortar uma criança a um feto que tem 22 semanas. Mas eu queria entender se todos esses outros aspectos foram estudados, se eles foram analisados. E me parece que não, porque o projeto tem tramitado em regime de urgência. Raquel, tem um erro de foco? Se essa discussão em algum momento que está posta deve acontecer ou não, deveria vir depois dessa questão de políticas públicas, de leis de combate à violência sexual, a que tantas meninas, mulheres, adolescentes são submetidas? Qual a sua visão sobre isso? É, a partir do momento em que se mistura ideologia, posições pessoais, religião, achismo e um projeto de lei que deve, em um Estado democrático de direito, tutelar e buscar a justiça o mais próximo do fato criminal ocorrido, eu vejo que já está completamente desvirtuado. Só para complementar, ninguém está banalizando o aborto quando repudiamos este projeto de lei. Nós não estamos sequer falando no aborto como método contraceptivo ou a banalização do aborto. O que a gente está falando é o tamanho da desproporção, existe uma falta de equivalência justa e proporcional quando tenta-se mensurar um parâmetro de régua fora da realidade ao tratar de vítimas de estupro. O estupro, assim como todos os crimes sexuais, eles são praticados na clandestinidade, muitas vezes políticas públicas de segurança pública ou políticas públicas mesmo não conseguem proteger essas vítimas. O que significa crimes que ocorrem na clandestinidade? São crimes que ocorrem entre quatro paredes. E 80% desses agressores sexuais fazem parte do círculo de convivência íntima da vítima. Da vítima, no caso, estamos falando de uma menina. Meninos também são vítimas de crimes sexuais, de estupro. E nesse sentido, quando nós temos aquele que deveria proteger aquela menina, aquela criança, aquela adolescente, e é justamente aquele criminoso sexual, obviamente ele não levará essa menina após a prática do coito vaginal, após a prática da violência bárbara sexual contra essa menina, contra esse adolescente, um médico, para mensalmente viabilizar se existe ou não um feto em desenvolvimento. Obviamente, quando essa menina descobre essa gravidez, já ou é porque a barriga está protuberante, claro, todos conseguem visualizar, ou algum problema sério ocorreu com essa menina e é inevitável levá-la a um sistema de saúde. Então, é uma situação que a gente chama atenção legisladores viverem numa bolha completamente alienada da realidade cotidiana quando nós estamos lidando com crime, criminosos e vítimas. Agora, há duas horas e vinte e nove minutos, quero te ouvir sobre isso também, Tânia, porque nessa página que nós estamos da vigésima segunda semana de gestação, da dificuldade, às vezes, da criança, a gente pode falar assim, criança, adolescente, saber realmente que foi abusada, que foi estuprada, tem a questão de detectar, como a Ana muito bem falou, tem a questão da burocracia, que todas nós estamos falando aqui, para conseguir realmente ter acesso, quando se consegue ter esse acesso. A decisão do Moraes, nesse sentido, do Alexandre de Moraes, é porque nem todos os hospitais efetivam esse aborto legal, tem a questão da decisão, imagino, também. Quando se passa por todo esse processo, é muito fácil, para eu que nunca estive numa situação, dizer se é fácil ou difícil chegar nessa decisão de que sim, estou preparada para abortar. Tudo isso leva tempo. Não dá para você estipular uma métrica, um tempo, para tornar uma mulher uma homicida perante a lei ou não, né? Concorda? Concordo, e até complementando o que todas falaram aqui, olha esses dados aqui do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A relação entre vítima e autor, estupro de vulnerável com registro de autoria, até 13 anos. Eles pegaram os dados do atendimento médico dessas vítimas, de até 13 anos, frisando aqui. Sabe quem era o autor? Pai ou padrasto. Em 44,4% dos casos, como que essa menina vai ter coragem, porque ela já deve ter sido ameaçada, ou não tem amparo em sua mãe, em sua família, para denunciar? Como que ela vai conseguir, a tempo, de denunciar algo que está acontecendo todos os dias, todas as semanas, o tempo todo, às vezes até anos? Como que ela vai conseguir reagir a isso? Então, esse dado é assustador, né? Ele vai ser pai e avô da criança. É, e vai voltar para casa com essa criança, que nem vocês falaram. Outro caso, o avô, a avó que abusou, o tio, o primo. Então, assim, no fundo, o desconhecido representa 4% apenas. Então, pensem, 4% foi na rua, aconteceu alguma coisa. Agora, tem o vizinho, tem o parente, que deveria estar cuidando da menina, e não está cuidando. Então, isso leva aquele funil da dificuldade de tempo, porque até ela conseguir romper essa barreira do medo, o silêncio que ela está vivendo ali durante semanas, para denunciar para alguém da família, para a professora. Às vezes, ela não está conseguindo nem estudar, a gente não sabe. Então, são tantas variáveis que levam a isso. Agora, como que o legislador, como diz o doutor Raquel aqui, vai furar, não consegue furar a bolha para enxergar alguma coisa, né? Porque, para nós, talvez, da área da segurança pública, seja algo mais notório. Mas, mesmo assim, as informações estão à disposição, democratizadas em todos os meios, basta acessá-las. Enfim, então, não é possível que, agora, depois de toda essa discussão, ainda se insista, realmente, em aprovar algum projeto de lei com esse caráter. Pode falar, Mônica, por favor. Era para complementar, nesse sentido, exatamente, que, no Brasil, a vítima do aborto, ela tem um pouco vergonha. Nós culpabilizamos a vítima, né? O Brasil é um país onde você culpabiliza. É bom ponto. E aí, esta menina, então, que, primeiro, ela não entende que aquilo é uma violência, ela não tem certeza, ela tem vergonha, ela tem vergonha de contar para a mãe, tem vergonha de contar para as amigas. Sente culpa. Se sente culpada, realmente, e aí, nós, como sociedade, vamos não só culpabilizá-la, mas condená-la e dizer, transformá-la numa criminosa por querer não ter mais aquele fruto dentro do seu corpo. Tudo isso fomenta essa cultura do estupro, que é muito complexa no Brasil e que a gente precisa começar a quebrar exatamente num momento como este, onde vem um PL desses, e esse tipo de discussão, de entender para quem nós temos que olhar, para qual criança. mesmo quem diz, ah, mas é uma vida que está ali, mas nós temos que olhar em primeiro para esta vida desta menina, desta mulher, que está sendo agredida, violentada, estuprada, sua dignidade quebrada, a sua feminilidade destorcida, tudo isso é muito complicado. Esta é a vida que nós temos que olhar e preservar em primeiro lugar. Agora, colocar toda essa complexidade em 22 semanas é impossível, Ana. Não, e eu acho que a gente tem um ponto que é um aspecto muito prático. Existem alguns países do mundo que sim, tem uma limitação temporal para a realização do procedimento do aborto, mas estes países, muito provavelmente, não possuem tantas dificuldades e tantos obstáculos para esse procedimento ser realizado. Por que seria uma discussão muito mais equilibrada se nós estivéssemos falando de um país em que se eu sou uma vítima de estupro hoje, tomei a minha decisão, eu não estou nem entrando nesse aspecto da cabeça daquela vítima que demora para processar toda essa situação. Mas vamos lá, eu fui lá descobrir, eu não consigo sair daqui e fazer o meu procedimento hoje. A gente tem que pensar, primeiro, na dimensão geográfica do Brasil. Muitas vítimas de estupro nem tem hospital próximo, muito menos um capacitado para realizar o procedimento. Pensa que aqui em São Paulo existe uma discussão a respeito da interrupção do procedimento do aborto no Hospital Vila Nova Cachoeirinha, se não me engano. É um deles. Não, nós temos quatro hospitais porque o Vila Nova Cachoeirinha teve a interrupção do serviço para São Paulo, que temos aí, Grande São Paulo, 20 milhões de habitantes, quatro hospitais que fazem esse procedimento apenas. Então, você imagina em localidades mais afastadas, em tanta área rural que a gente tem aqui no Brasil. E essas meninas, muitas vezes, muitas vezes, na sua grande maioria, são muito pobres. Às vezes, essas meninas, além de todas as dificuldades que a gente já discutiu aqui até agora, não tem dinheiro para chegar até um hospital. É porque quem tem faz na clínica clandestina. Porque quem tem faz na clínica clandestina ou compra um remédio abortivo, como eu escutei falar outro dia, que a pessoa foi lá e comprou um remédio que custa não sei quantos mil reais, tomou, sangrou até não sei aonde e resolveu o problema. Isso é uma questão que vai além da nossa ideologia moral, da nossa religião. É saúde pública. É prevenir mais danos de acontecerem. É isso que a gente tem que pensar. E me chama muita atenção que nada disso esteja sendo discutido e que a discussão se limite a moral e bons costumes e a tramitação em regime de urgência de um projeto de tamanha complexidade. Não há consenso nem na ciência, Raquel, sobre quando realmente começa a vida. Nem na ciência há consenso. A religião tem todo o direito de ter as próprias teorias, as próprias ideias. A questão é você criar ou tornar lei num estado laico algo que tem como bases religião, crenças religiosas. Esse ponto é importante a gente destacar. É extremamente importante. Se temos que nos basear em algo, realmente é na ciência, na medicina, porque nós estamos falando de vidas. Nós estamos falando da vida daquela mulher que teve a sua dignidade sexual completamente dilacerada, violada, violentada. E me chama a atenção também a situação do foco ser desviado. Mais uma vez, nós sabemos muito bem que vítimas de crimes sexuais, vítimas de violência doméstica, são vítimas estereotipadas, estigmatizadas. Muito também, porque o inconsciente coletivo coloca uma culpa invisível naquela vítima, ora pelo seu comportamento, ora pela roupa que estava usando, ora até mesmo por não romper um ciclo abusivo de violência. E aqui o foco, mais uma vez, se coloca pela revitimização secundária, até mesmo terciária, na vítima. A vítima que já teve, já foi vítima de um dos crimes mais hediondos que um ser humano pode ser vítima. Que um homem e o que uma mulher pode ser vítima de um crime de estupro que viola sua dignidade sexual. E nesse sentido, colocando completamente todos os direitos e garantias dessa vítima no ralo, no lixo, esquece, de forma talvez proposital, do agressor, do criminoso, ao tentar punibilizar, ao tentar colocar uma pena para uma vítima de um crime sexual, de um estupro. É tão doloso que chego até questionar se talvez não faz parte de uma omissão velada os crimes de estupro. Ponto maravilhoso. Responsabilidade da Tânia de dar andamento a ele. A Raquel foi muito certeira. A gente está falando de uma segunda violência, talvez tão traumática quanto para a mulher, que ela sofre a primeira violência, que é o abuso, que é o estupro, seja qual for essa forma de violência. E aí ela sofre uma segunda violência, que é muitas vezes a própria sociedade, como a Raquel falou, ainda que de forma inconsciente, nem sempre inconsciente, nem sempre inconsciente, de que a culpa pelo abuso, pela violência, no fim das contas, é dela. Eu achei maravilhoso isso que a Raquel falou. Queria te ouvir se você concorda com isso. E qual que é o peso e a responsabilidade da sociedade nisso também? Porque essa discussão também deveria estar acontecendo muito antes de se falar de aborto, que é o final desse processo de violência, né? Sim, é verdade. Esse processo de revitimização é gravíssimo. Mesmo na esfera da Polícia Federal, na atribuição que existe de reprimir os crimes cometidos pela internet, compartilhamento de imagens de pornografia infantil, ali nós temos conhecimento de questões que normalmente são enfrentadas ali pela Polícia Civil, mas também, em razão desse compartilhamento ser uma competência federal, um crime federal, a gente vê ali as imagens que circulam, ficam anos circulando imagens de crianças que estão sendo estupradas, violentadas, e aí alguém vai dizer então que aquela criança ela é a culpada, ela se insinuou para um adulto, quer dizer, chega um absurdo, uma espiral de absurdo, tudo isso, e essas imagens circulam o mundo inteiro, ainda bem que as plataformas, as redes sociais, eles coibem isso, eles têm vários mecanismos e enviam para a Polícia Federal, para as polícias dos outros lugares do mundo, tiram do ar as fotos, mas ninguém tem noção, ninguém imagina o quanto de pessoas que ficam vendo isso e quem é que está por trás daquilo, quem é que está produzindo, ganhando dinheiro com aquilo, tudo mais. Essas vítimas, então, além de serem estupradas, eventualmente engravidarem e tudo mais, ainda vão ter a sua imagem exposta por anos e anos na internet, nas redes sociais. Uma terceira violência, então. É uma outra violência ainda. Mais uma violência, para agregar. Quem esquece daquele caso da menina que tinha engravidado de um parente, acho que era um padrasto, que ela tinha 10 anos, ela conseguiu o direito ao... Eu nem gosto da expressão aborto legal, porque não existe nenhum aborto legal, aborto é sempre horrível, mas ela conseguiu o aborto seguro, que é como eles chamam na Argentina, e aí ela estava hospitalizada para fazer o aborto e houve uma invasão do térreo ali, uma... Uma... Influencer que foi lá e eles gritavam contra essa menina porque ela queria fazer o aborto dela, então, assim, constrangendo, culpabilizando novamente, colocando a menina numa situação terrível para ela mesma, isso é uma tortura psicológica. E aí, de novo, o Brasil é um país que faz políticas de educação sem pensar no aluno, pensando no professor. E é um país que faz uma legislação de estupro, pensando no estuprador e não na vítima, e agora uma legislação em relação ao aborto, consequência do estupro, não pensando na menina, não pensando nessas vítimas, quanto tempo elas precisam para processar isso, para encontrar um atendimento, para encontrar ajuda, mas sim pensando naquele feto que estará eventualmente dentro dela. As datas estão sendo olhadas pela perspectiva errada, a gente já que está olhando de novo para as vítimas e como reduzir esse sofrimento de novo e fomentando a cultura do estupro que acaba fortalecendo para que aconteçam mais casos. No final da história, é isso. Você quer saber de uma das coisas mais chocantes de toda essa discussão e que ilustra muito bem essa perspectiva de punibilizar, punir a vítima novamente? O próprio autor do projeto chegou a dizer em uma entrevista que as meninas e mulheres que fossem imputadas criminalmente com esse artigo aí que eles pretendem incluir no Código Penal, na verdade, não cumpririam pena, mas medidas socioeducativas. E aí eu quero perguntar para a audiência, já fiz esse questionamento aqui uma outra vez, se você entende que medida socioeducativa é uma punição ou se você entende que medida socioeducativa é uma forma de acolhimento. E o deputado foi muito claro ao dizer que elas passariam por medidas socioeducativas para não abortar de novo. Mas espera aí, elas que têm que ser impedidas e orientadas a não abortar de novo ou os estupradores que deveriam ser para não estuprar e violar as crianças e mulheres. Há uma inversão de papéis claríssima que ninguém faz a mínima questão de esconder e se existe um burburinho da sociedade que vai muito além de qualquer divisão de ideologia política que você pode achar que exista no país, é por conta disso. Porque todo mundo conhece uma mulher que já foi minimamente violada, que já foi assediada ou já passou por uma situação de violência sexual. Elas são as vítimas ou elas são aquelas que deverão passar por medidas socioeducativas? Está muito errado. E o médico, né? Sim. Não.